Glória a Deus! É a reflexão da noite que hoje vem de Isaías, 19, verso 3. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos encantadores e necromantes e feiticeiros. Meu irmão e minha irmã, este era o Egito. Mas o Egito como um mundo hoje, quando a gente fala na Bíblia de Egito, a gente também faz uma comparação. E a gente diz que o sistema mundano sem Deus é como o Egito. E no Egito havia consulta aos ídolos encantadores, necromantes e feiticeiros. Então que isso jamais venha fazer parte da nossa vida. Que nós estejamos firmes com o Senhor. E que esse paganismo, essa busca pelo sobrenatural, pelos caminhos oferecidos pelo maligno, que redundam em destruição, nós jamais venhamos a trilhá-los. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus, fortalecido pelo precioso Espírito Santo, oramos a Ti, ó Pai. Ô Senhor, Tu és precioso, Senhor Jesus. Nós adoramos somente a Ti, Senhor. Nós não vamos consultar ídolos, nem encantadores, nem necromantes, nem feiticeiros, nem quem busca jogo de cartas e tarô e búzios, nada disto. Nós vamos sim ler a Tua Palavra, nós vamos Te adorar, nós vamos Te bendizer, Te glorificar e estar firmes contigo. Porque o caminho da salvação é estar contigo, ó Pai, e não atrás dos falsos deuses. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Palavra importantíssima nesta noite para nós. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima noite. E amanhã de manhã é a devoção do dia. Até lá. Paz!